Vamos aí, quinta e última batalha da primeira fase. Encosta pra cá, Thiago e Dubai versus West e Dubai! Crrbal! Vamos que vamos, certo? Tô com a memória curta. Daqui é o Dubai. Primeiro, venham os b-boys à frente. Tira o empopar aí pra ver quem começa, certo? Vamos dar uma coladinha ali. Isso, obrigado, obrigado, b-boy. Amém, doi. É isso. Segundo que precisa, por favor. Valeu. Quem começa, então, é Thiago. Thiago que manda a marcha versus o West, certo? 45 segundos de cada. Vocês podem usar o quanto vocês quiserem. Tão usando menos. Mas vocês têm 45 segundos, certo? Thiago na bola! Quem quer uma entrada foda do b-boy grita, Sogue! Sogue! E aí, e aí. E aí Boa noite. Boa noite. Boa noite. o baile, vamos resolver essas ideias aí, certo? Falando que você nasceu pelado e sem dente, irmão. Isso aí eu não deixava. Tá ligado? Ei, 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 ei. E aí? Low, 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 low. É assim, ó, é assim, ó, é assim, ó, é assim, ó. Pra todas as minas, a firmeza e pra todos os cabra da pessoa diga zona, zona, zona. Então, deixa que eu começo o que eu faço sem imbop. Tamo comemorando aqui o aniversário aqui do hip hop. Por isso que eu entro na sua mente. Já que é aniversário hoje cê toma essa surra de presente. Não é presente, cê não manda bem. É aniversário, mas cê não tá de parabéns Desculpa, a minha rima te manda a capela É teu aniversário, não é vai queimando essa vela Pode queimar essa vela, só que não arruma nada Infelizmente, meu parceiro, sua rima é propagada Quer vir falar de vela? Aqui na improvisação Vela não vai ter, porque vai ser no seu caixão Ai, mas isso é óbvio, isso é o mais clichê Todo mundo já escutou, então vai se fuder Eu vou fazendo a rima na poesia Eu sou Jesus ressurgindo, vela de sexo dia Percebeu mesmo que essa rima foi clichê? Foi tão clichê que Santarão não veio responder Que triste, meu parceiro aqui na improvisação Você não responde, então não tem argumentação Como que eu não tenho argumentação? Eu tô respondendo, é tu que não tá tendo nenhuma noção Falando de vela, claro que é vela Vou voltando pra minha favela, mas tem pouco mortadela É, pouco mortadela, só que eu sou caramelo Por isso que agora cê perde é amarelo Quer me falar de noção, você é um cabaço Eu tenho noção de tempo, cê nem tem noção de espaço Claro que eu tenho, eu tenho atividade Aniversário, mas a mente é de cinco de idade Eu juro, irmão, não teve atividade No terceiro eu quebro vocês com mentalidade Vamos que vamos, certo? Eu não ouviu o coro de terceiro rádio Então vamos pedir barulho por ordem de rima Barulho que gostou nas imagens de Pai Barulho que gostou nas imagens do baile Vamos aí, pela plateia já temos Os jurados estão aqui na contagem Podemos? Jurados em três, dois, um De Pai Para a próxima fase aqui Juntamente com o seu parceiro aqui Certo, mano? Satisfação do baile, satisfação, Thiago Certo? Bora Tchau Tchau